Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez vou estar falando pra vocês Eu montei o meu Polo Sedan 2008 pra corrida mano, estilo corrida Será que eu fiz alguma modificação de performance, o que eu fiz, como que eu deixei no estilo Mano, vou estar explicando tudo pra vocês, então fica no vídeo mano Então rapaziada, esse daqui é o meu Polo 2008, o carro tá muito lindo e ele tá chamando muita atenção Tá bem estilo, carros de corrida mano, tá bem estilão, carros de corrida Rapaziada, antes de tudo já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos nossos que a gente posta aqui no canal A gente tá correndo muito atrás dos projetos e estamos deixando ele cada vez mais lindo Então mano, eu peço pra vocês que fortaleça no like mano, compartilha o máximo que vocês puderem Mano, compartilha pra 10 amigos seus pra vir curtir esse rolezão de Polo com a gente Então rapaziada, logo de começo vamos falar aqui de estética pro lado de fora A gente fez muita modificação, como vocês estão vendo, o carro tá bem chamativo mano O carro tá muito agressivo mano, tá com os pneus pintados, o letreiro né mano As campanas de verde, a roda preto brilhante Cara, o escapamentão também tá chamando muita atenção Escapamentão a gente fez direto né, tá com o escapamento de inox ali atrás Aqui na traseira na aerofolia que a gente colocou, fez aquela aerofolia vermelha, fiz totalmente em casa Ficou muito agressivo, a frentona que a gente mexeu também né Colocamos aqui fibra de carbono, envelopamos de fibra de carbono retrovisor Aqui as maçanetas aqui de fora né, envelopei aqui de black piano Colocamos a bandeirinha da Alemanha Aqui na frente aqui ó, rapaziada aqui na frente a gente colocou o GTI ali na frente né mano Só o logo né, pintamos ali as frentes ali do farol milha de verde Colocamos a bandeirinha da Alemanha, cinta de reboque Escurecemos, fizemos máscara negra por fora ali no farol da frente né mano Ficou muito agressivo, pintamos o símbolo da Volks ali de preto Aqui na frente aqui rapaziada, colocamos o logo do canal na parte de cima também Aqui na parte aqui dos pneus aqui, a gente pintou o letreiro né mano Fizemos o letreiro aí pintado aí de branco né, escapando a verdona Cara, o carro tá muito chamativo mano, tá chamando muita atenção Cara, de verdade rapaziada, esse carro tá muito estilo carro de corrida Fizemos, mexemos no motor, aumentamos alguma coisa de performance Sim rapaziada, fizemos a parte ali do cabeçote Mexemos no cabeçote, preparamos o cabeçote ali Então o cabeçotinho ali tá Então o cabeçote foi preparado pelo meu tio Meu tio mexe aí em carro aí, modifica aí Então ele fez uma modificação ali no cabeçote que aumentou potência aí no carro Então o carro tá andando demais, fora o barulhão que tá Pelo lado de dentro ali colocamos o volantinho TSI né mano Não tem muita agressividade aqui dentro, mas Colocamos o volantinho TSI Colocamos o cinto ali com as barrinhas vermelhas né mano Pra ficar bem chamativo esportivo né Então o carro tá com performance sim Colocamos velas de iridion também Colocamos, vixe, fizemos o cabeçote Fizemos uma coisa aí pro carro andar Logo logo a gente vai tá mexendo aí no filtro esportivo do carro A gente vai tá colocando um filtro aí esportivo Cara, vai vir muito projeto, a gente vai tá alterando o escapamento também do carro Em breve Cara, vamos dar um rolezão Vamos curtir esse rolê Então bora aí saindo no carro vlog daquele jeitão Né, escapamento esportivo, fi O carro tá chamando Vamos sair naquele carro vlog que vocês curtem pra caramba Olha o cintão O logo vermelho aqui mano Colocamos aquele negócio no cinto aqui Pra ficar bem modelo esportivo mesmo Tá com barulho esportivo ó Tá bem estilo de corrida mesmo mano O carro tá muito estilo Need for Speed Se liga Tá muito top mano O carro tá muito top, vou falar a verdade pra vocês Tá chamando Bem estilo Need for Speed Pra quem jogava Need for Speed vai lembrar muito Vai relembrar muito Eu peguei alguns projetos do Need for Speed Lancei no meu carro Fiz, montei alguns carros lá Achei legal alguns detalhes E decidi fazer no meu carro Então eu monto alguns carros no Need for Speed No Forza E os projetos que fica da hora Eu trago no meu canal mano Eu trago aqui nos vídeos Né mano Eu trago no meu No meu carro As modificação E as modificação não param mano Cada modificação que a gente faz aí Fica muito top Chama muita atenção Né E eu gosto pra caramba aí mano Dos projetos não param mano Os projetos não param aqui nesse carro Logo logo a gente vai tá fazendo uma modificação de escape também Que vai vir pesado aí Então aguarde que vai vir muito projeto top na área mano Parte de modificação de motor ali A gente fez a parte do cabeçote Meu tio fez um Fez um negócio ali pro carro andar mais Na parte do cabeçote ali Eu não sei te falar o que ele fez lá Mas ele mexeu numa parte lá Que altera Que aumenta um pouco a potência do carro Então foi feito o cabeçote Gastei mó dinheiro no cabeçote Coloquei as velas Iridium É Eu também Vou colocar o filtro Agora vou colocar o filtro Tô com o projeto Fiz o escape direto Tá com a metade de trás de inox Né A gente fez de inox aí Foi a maioria das coisas assim Foi feito Não de performance que eu falo Mas de estética pro lado de fora Foi feito totalmente em casa Eu mesmo criei o projeto Como eu falei pra vocês Lancei no Need for Speed E depois eu lancei aqui no meu carro E os projetos ficaram top demais Curti muito De verdade mesmo rapaziada Olha o carro chamando a reserva Nossa senhora Aguento colocar combustível mano E chamou atenção demais mano O carro tá muito lindo Falar a verdade pra vocês mano O carro tá muito lindo De verdade É um carro aqui que eu sempre Tive o sonho de ter Demorei um pouco Mas Eu cheguei mano Eu cheguei Falar pra vocês que foi Da noite pro dia Não foi Mas eu cheguei mano E vocês também podem chegar mano Vocês também podem lançar Os projetões aí no seu carro O meu carro tá exclusivo mano Nossa senhora é louco Mudei muita coisa Mudei muita coisa no carro mano O carro tá Bem estilo De carro de corrida mesmo Gostei muito dos projetos mano Gostei muito rapaziada De verdade Falar pra vocês Os projetos no meu carro Ficou top mano Não é porque é meu não mano É porque mano Os projetos ficaram top sim Gostei demais De cada detalhe Tá andando muito A gente tá com problema ali Na bomba de água mano Então eu não tô abusando muito De ficar acelerando Né Porque tá vazando água Aí a gente tá com um pouco de água Tô andando com galão aqui ó Mas tá vazando um pouco de água sim Não vou mentir pra vocês Mas Mas é isso aí rapaziada Fortalece demais gente Nessa caminhada Nessa correria do canal Porque a gente tá Já faz alguns anos já Faz aí uns Seis anos Sete anos aí Que a gente tá lutando aí E vocês que não sabem A gente trabalha Trabalha fora mano A gente trabalha em mercado Tem os vídeos também Que a gente trabalha Nos vídeos também E correria Não para mano Não para correria Mas graças a Deus Tá dando tudo certo E vai dar muito mais Rapaziada Eu peço pra vocês mano Que deixem muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Os próximos projetos Que vai vir no meu canal Eu vou alterar o escapamento Né Vou fazer uma alteragem De escapamento aí Vou colocar o escapamento Duplo de inox Né Logo logo a gente lança O escapção de inox aí Já tá tudo preparado Já tá tudo em casa O escape de inox duplo É Vou colocar o filtro Esportivo também No carro Vou trocar os cabos Mano Não Os cabos foram trocados Também rapaziada Eu coloquei os cabos Também Então vai ser O próximo Projeto aí Que a gente vai tirar Esse escape que tá no carro Tá com o escapamento esportivo Mas a gente vai tirar Vai colocar o escape duplo de inox Vai colocar o filtro Colocar o filtro Tem que trocar o óleo mesmo Normal né Os pneus também Vou ter que trocar Porque já tá ficando careca Já também Tá osso mano Mas eu vou fazer essa alteração Aí dos pneus E logo logo Vai dar tudo certo Mano Se Deus quiser Tô ralando muito pra isso Tô ralando muito pra dar certo E vai dar Não tem como dar errado Esse corre vai dar muito certo ainda Se Deus quiser Deus vai abençoar a gente A gente vai chegar muito mais longe Vocês acreditam mano Eu acredito mano Em mim velho Eu vou correr atrás Pra gente chegar Logo logo Tô lançando minha casa também Rapaziada Tô em busca da minha casa Tô ralando aí Logo logo A gente vai tá chegando aí Realizando a minha nova casa A casa é onde a gente vai Vai mudar tudo mano A gente vai trazer vários Nossa mano Vai ser muito louco Tem muito conteúdo Vindo pela área aí rapaziada Eu peço pra vocês Que fortaleça Muito apoiem demais Porque os projetos Não param Não vai parar Vai cada vez ser mais forte Vixe mano Vai vir muito projeto louco Ainda na área Então fortaleça mano Fortaleça demais Que a gente continuou no corre No começo é difícil mano Mas depois Tudo se ajeita mano Então vamos aqui Vamos rapaziada Mano Estralhem no like aí Chama daquele jeito pai Chama daquele jeito mano Fortalece muito 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 mesmo Então o carro tá estilo Mano eu tô vendo um projeto cara Pra colocar uma bandeira da Alemanha Ali que vem desde o capô Né Do capô pra baixo Ali na frente Eu acho que vai ficar um estilão Muito louco mano Eu vou comprar e vou fazer Vamos ver como que vai ficar Logo logo Vocês vão ver o projeto mano Aí vocês vão me falar O que vocês acharam Logo logo rapaziada Logo logo mano Tá vindo muito Nossa senhora velho Vai ficar muito mais estilo Corrida Em breve Não vou dar umas esticadas ainda não Porque mano Meu carro tá com uma bomba de água ali Ruim Sabe Então tá osso Então não posso ficar abusando muito não Se não Vai dar ruim Mas o carro tá bem estilão Corrida filho Chama atenção Chama demais mano Onde eu passo O nego fica Fica olhando Pergunta pra mim O que eu fiz no carro Como que eu fiz Se é exclusivo Os projetos mano Os projetos chamam muita atenção Nos lugares que eu vou E é muito top mano Quando você vai num lugar assim Os caras perguntam Se o carro é exclusivo Se o carro foi você que mexeu Como que você fez Como que você lançou o projeto É muito top mano Muito top de verdade rapaziada Curto muito Mas Tamo lançando os projetos Mas eu dependo da ajuda de vocês mano Financeiramente né velho Se compartilhando Ajudando Se inscrever no canal Ativando o sininho Fortalece demais Pra gente continuar Atrazendo os projetos E os projetos não vai parar Mano Vai cada vez ser mais forte Pode anotar Pode anotar Que o bagulho vai vir brabo Então tamo junto rapaziada É nóis Obrigado pelo apoio de todos E Fui man Tchau E Tchau E Tchau E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho